A Mônica traz repercussões da viralização da famosa frase, agora famosíssima, do ministro Luiz Barroso Perdeu o Mané. Bom dia, Mônica. Oi, Megali. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, essa afirmação do ministro Barroso, em Nova Iorque, ela viralizou, né? Perdeu o Mané, não a mola. Ele falou isso para um manifestante bolsonarista em Nova Iorque, né? E viralizou num grau, né? E o ministro sofreu críticas também e elogios, virou meme para todos os gostos. O ministro, como numa conversa comigo, assim, ele quis explicar um pouco o que aconteceu lá, né? O que ele disse? Ele disse que os ministros foram convidados para a Lead Brasil Conference em Nova Iorque, estavam cercados na rua pelos bolsonaristas, que o Ravo, na direção deles, teve um grupo que chegou a se jogar na frente da van onde os ministros estavam, Megali. Isso está rodando na internet, esse vídeo. Deitaram no meio da rua, socaram o carro, quase viraram o carro. E o que o ministro diz? Ele diz aqui o seguinte, que depois de três dias, palavras dele, cercado e seguido por manifestantes selvagens, é isso que ele diz, que gritavam palavrões, ofensas e ameaças de agressão, que tentaram quebrar os vidros da van em que estávamos e virá-la em plena 5ª avenida de Nova Iorque, que invadiram o telefone da minha filha com grosserias e ameaças, mas eu tive uma singela reação, nem de longe próxima ao nível das violências sofridas. É lamentável que algumas pessoas critiquem apenas a violência daqueles que não gostam, considerando legítima a selvageria de seus adeptos. Portanto, essas as palavras do ministro Barroso, Megali, nesse episódio, que ainda tem ampla repercussão aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, Megali, foi uma loucura tão grande, foi uma agressividade tão grande, foi algo tão inesperado, porque protestos eram esperados em Nova Iorque, mas não com o nível de agressividade que os bolsonaristas em Nova Iorque mostraram. Então, a coisa foi tão surpreendente que o consulado americano, o consulado do Brasil em Nova Iorque, melhor dizendo, acionou a polícia de Nova Iorque, acionou a polícia diplomática, acionou o Departamento de Estado. E a polícia de Nova Iorque, depois desses episódios de grande virulência, mandou 15 policiais lá, metade a paisana, para ficar circulando entre os bolsonaristas, para tentar entender por onde eles iam caminhando, porque eles saíam correndo para um lado, saíam correndo para o outro quarteirão. Tinha gente com walk-talk, com rádio, falando, agora eles estão indo para o restaurante tal. Daí outro de patinete ia seguindo a van. Uma loucura mesmo. E a polícia deu trabalho, ô Megali, para a polícia de Nova Iorque, que mandou lá 15 agentes, 15 policiais, metade a paisana. A polícia diplomática também mandou lá agentes para monitorar esses protestos. Enfim, o trabalho foi grande. Eles chegaram a entrar em hotel, chegaram a abordar, a sediar os ministros e chegaram a bater no óculos da mulher de um dos ministros. Enfim, não foram dias fáceis lá em Nova Iorque para os ministros e até a polícia de Nova Iorque teve trabalho com esses manifestantes, Megali, que estavam lá super bem articulados, aparelhados, apetrechados e dispostos a xingar, a gritar, a honrar, a se jogar na frente do carro para conturbar essa viagem em Megali. É uma gente lamentável, de fato, Mônica. Ontem eu comentei o assunto e não é que eu disse que o Barroso... Pô, que absurdo que o Barroso... Não é isso. Eu falei, eu entendo a raiva, eu entendo que o copo dele tenha transbordado. Eu compreendo perfeitamente que a paciência dele tenha se esgotado. Essas pessoas conseguem realmente te tirar do sério. Uma gente desonesta, uma gente desleal, mentirosa, achacadora, criminosa. Então dá para entender ele ter perdido a cabeça. Mas o que eu disse é que melhor se não tivesse perdido. Seria melhor. Porque a gente não pode entrar nessa. Ministro não pode se referir a pessoas como Mané. Deputados não podem ficar chamando os outros de trouxa. Porque senão daqui a pouquinho isso aqui é a idade média. Um batendo no outro com uma clava. E aí alguém vai falar assim, mas o Bolsonaro fazia pior. Sim, é verdade, ele fazia pior, mas o Bolsonaro não pode ser régua de educação. A gente não pode achar que qualquer coisa que não é Bolsonaro é aceitável. Não, o Bolsonaro é um ponto muito fora de qualquer curva civilizatória. Se virarmos todos Bolsonaro, estamos perdidos. A gente volta para a idade média. Pelo amor de Deus. E não é uma questão de, ah, que é politicamente correto. Não, é uma questão de educação. De liturgia. De tratar as pessoas com respeito. É simples assim.